Ivana. Oi Fred, então foi uma abordagem de rotina, né? As pessoas costumam, continuam tentando passar com essas mercadorias sem notas fiscais, né? Produtos que muitas vezes vêm ali de origem de contrabando, enfim, é uma infinidade de coisas. Mas as equipes do COD já ali atentas, sempre já notam ali quando o motorista vai passar em algum local ou recebem informações e o que aconteceu nesse caso lá na GO 302, próximo ao município de Itajá. Detalhes dessa ocorrência, quem vai contar pra gente agora é o capitão Luiz Alves dos Santos, do Comando de Operações de Divisas, que é o COD. Muito boa noite pro senhor. Descreve, por favor, então, como é que foi essa abordagem. Boa noite. Essa ocorrência foi no final de semana. A equipe do COD na divisa de Goiás, com o estado do Mato Grosso do Sul, suspeitou de um caminhão baú, fez a abordagem. Aí, durante a vistoria veicular, foi encontrada grande quantidade de mercadorias oriundas do Paraguai. E não foi apresentada nenhuma documentação da mercadoria. A equipe, então, diante da situação do descaminho, do crime de descaminho, que é o crime contra a ordem pública, da ordem tributária, então conduziu o caminhão e as mercadorias pra Receita Federal. E esse motorista contou alguma coisa? Quem contratou esse serviço? De onde que vieram esses produtos? Pra onde que seriam levados? Sim, o modo operante que estava usando, os veículos pequenos, caminhonetes pequenos, Saveiro, Fiat Strada, traziam essas mercadorias do Paraguai até na divisa de Mato Grosso do Sul com Goiás. E de lá era colocado nesse caminhão, que era uma transportadora. E de lá vinha pra Goiânia. Ou seja, tudo isso seria provavelmente distribuído aí em camelôs, né, nesses locais. Aí, claro, a mercadoria fica toda retida e essas pessoas, alguma chegou a ficar detida? Não, nenhuma chegou a ficar detida, não. Só a mercadoria, no caso, que foi encaminhada pra Receita Federal. Tem alguma alerta, capitão, pras pessoas que de repente querem ir ao Paraguai, comprar coisas, trazer pra vender? Que tipo de cuidados que elas precisam tomar pra não acabar ficando com a mercadoria retida? Assim, todo mundo tem um livre-arbítrio. Pode ir no Paraguai, o pessoal pode ir, vai pra visitar, mas trazer igual o pessoal traz em grande quantidade, não paga os tributos. Então, é feita a apreensão. A polícia localizou, faz a apreensão e é encaminhada pra Receita Federal. É aquela tentativa de contar com a sorte, né? Mas como vocês estão atuando cada vez mais, dificilmente esse tipo de coisa tá chegando aqui com frequência. Com certeza. Fred, alguma pergunta? Não, eu tô olhando o tamanho do prejuízo pra galera aí, né? Parece que o pessoal não aprende, porque isso é sempre. Não adianta, é igual o capitão falou, se tá vindo aí, não tá pagando tributo, tá sem a nota, vai dar problema. E quando os caras tentam entrar aqui no estado de Goiás, olha aí a quantidade. Rapaz, isso é um prejuízo enorme. Agora, o cara vai e ele tem consciência de que ele vai pra arriscar. Só que quando chega no estado de Goiás, eu já aviso, não tem como passar. Não tem. O comando de operações de divisa tá isso aqui, nós não estamos mostrando nem uma vez na semana, não. Nós estamos mostrando isso é direto. É direto. Eu quero mais é parabenizar, viu, capitão? O senhor, toda a equipe aí, parabéns, fazendo aí um excelente trabalho. E toda vez que tiver essas novidades, por favor, entre em contato conosco e parabéns de verdade, capitão. A gente é que agradece aí, o Código tá à disposição. A gente é que agradece aí, o Código tá à disposição.